Música Hoje a gente vai fazer o dia de comprinhas no supermercado, né Maria Clara? Fala aí A gente veio com a família A vovó A titia A Maria e o papai lá A gente vai ligar o meu pai A gente vai ligar a mamãe Música 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 Fala oi para a menina, fala oiii Fala oi filha, não pode aqui passar O que você está comando? Já fizemos nossa comprinha Depois nós vamos comer alguma coisa O que nós vamos comer, Amara? Pão Em casa Nós vamos comer comida japonesa Pão Integral, chique A roupa da gente tem que ficar lotada Apagamos a nossa composta Agora nós vamos ir lá comer, guardar comprando carro Depois a gente vai comer, né Maria? Depois eu vou contar para vocês Tudo o que a gente comprou no supermercado Mostra guardando Isso, e quanto eu paguei Vim no supermercado no atacadão no shopping Tenda de Botucatu Olha gente, a brincadeira daquelas crianças Faz de novo aí Faz de novo, volta para o horário Volta para trás Faz de novo Subiu? 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 A brincadeira das crianças So, faltou Olha a brincadeira das crianças Vai Ah, tá brincando E ozinha... Vai Dá um oizinho para a câmera Ô, sim! Estamos saindo super rápido A Maria já foi lá no No MEC Agora a gente vai pro carro guarda-cum Tá escuro, não dá pra ver a gente Ah, agora dá, Maria, lá Uh, vai Vem, Maria, vem, Maria Vem, Maria, monta aí Vem, 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 vamos dar uma briga Vem, 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 fala Como é bom ser criança, né Aqui a vovó com a Silvia Fala oi pras meninas, Sophie Fala oi Fala oi Fala oi Dá uma piscadinha pra elas verem Dá uma piscadinha Ai, que piscadinha, olha, linda Menina de Lulinha Viu, dá uma piscadinha pras meninas de novo Ai, gente Mas vamos lá comer agora Olha lá Dá um beijo na vovó, então Dá um beijo na vovó pras meninas Vê, dá um beijo na vovó Dá um beijo na vovó Dá vovó, não Não Ela é assim, quando ela quer, ela quer Quando ela não quer, não, não Dá um beijo na vovó Mas olha Vê se pode uma coisa dessa, gente Olha lá Meu marido E a irmã Tá da mão Pensa Ô, bonitinho Mas, tô arrumada Vocês bonitinhos Mãe Olha, gente Tá da sofá Lindo Uau Mãe Ah, é, o lançamento do filme do Toy Story. A gente vai assistir o filme, né, Maria? Olha que lindo! E aí, eu tenho até a parte do Toy Story. E ali, eles avancem o Toy Story 4. Eles só não conseguiram fazer o meu amigo. Ai, que linda a fantasia! A gente amou a Maria. Eu vou tirar a filmagem, ó, pra mim, ó. Eu vou... Eu vou... Ai, não lembro. Olha aqui, a gente vai lá. Aham, olha o que. Olha lá, que lindo. Lindos, né? Lindos. Vamos? Verdade. Então, vamos lá. Olha. Não, gente, a gente tem que mostrar o tamanho de nós. É lindo, né, Maria Clara? Olha lá, que lindo. Nada bem. Vulcão, né? Vulcão. Olha só. Que lindo. Olha a Sofia nas bolinhas. Não pode. Não pode. Olha isso. Vê se pode. Uma coisinha dessa. Sofia. As bolinhas. Uma piscina de bolinhas, ó. Eu não sei, mas eu acho que já tá fechando. Tá. Vamos lá. Sofia. Mãe, não já tá fechando? Já fechou, né? Ai, gente, chegamos tarde. Eu ia comer comida japonesa, mas fechou. Que pena. A japonesa já desligou, gente. Já tem a comida. Já fechou. Que pena. Não foi dessa vez. Ai, gente. Fechou. Queria comer. Meu coração chorou. Você vai comer agora, Maria? A Maria já comeu. Você já comeu o bag. Gente, estamos indo no banheiro, né? Vamos mostrar aqui no shopping, que eu não sei. Quem já é de São Manuel já sabe. Quem já é de São Manuel já sabe. Tem uma comida, de shopping. Mas quem não é? Olha, o trabalho fechou. E deu um tangão de tanta lava, gente. Ele derreteu, né, Maria? Derreteu, morreu. De tanta lava que tem. Gente, hoje tá tudo tranquilo por aqui. É, tudo tranquilo. Né? Segunda-feira. I'm happy. I'm happy. Tá tranquilo. Minha mãe. Uhum. I'm happy. Tá tudo tranquilo. Olha lá. Olha que lindo, gente. Ó, olha os chili beans. Que lindos. Nós estamos indo. Olha o Mickey. Que lindo. Que lindo. Olha, Maria. Que graça. Olha isso. Olha as tolas, gente. Talvez eu possa sair. Muito linda, né, Maria? Lindo. Olha que lindo, Maria. Prova esse. Prova, vamos ver se fica linda. Uau, que linda. Olha lá. Lindo. Prova esse, ó. Esse? Prova esse, amor. Ai, que linda. Olha que lindo, gente. Aham. Você vê? Nossa, lindo, gente. Lindo, eu adorei. Aqui vem o nosso parquezinho. Vamos ver. Olha a coisa mais linda. Lindo os óculos, né? Você viu? Vai ter um parque games que a gente tem dois cartões, né, mãe? Nossa, linda. Vocês têm que saber que esse shopping é divino. Quem vem aqui, sabe que o lanche deles... Quer mostrar essa árvore linda. Olha que graça. Ai, que mimo, Maria. Super fofo, né? Quer tirar uma foto aí? Quero. Olha. Essa árvore. Lindo, né, filha? Vou tirar uma foto, tá? A árvore. Estou subindo esse banquinho aqui. Maravilhosa, né, Maria? Olha só que tudo, Maria. Linda, né, filha? Ai, gente, eu queria que essa árvore ficasse... Ai, cara, não queria? Uhum. Olha, gente. Muito brilho. Muito, muita luz. Muita luz. Olha lá, vou atrás, ó. Olha que linda, gente. É muito linda. Ai, lilás. Olha que linda. Ficou no remédio. É rosa. Ai, ela fica... Ela muda de cor, ó. Essa aqui muda de cor. Ó. Ela fica verde. Fica nas cores. Ó, agora ficou azul. Olha que linda. Ficou bom. Linda, linda, Maria. Gente, que linda essas árvores. Eu estou de regime, gente, mas como o din-din está fechado, vou ser obrigada a comer com o Mac. A Sofia já está comendo o Mac, ó. Ô, mãe, eu quero tirar sorvete. Mãe, eu quero tirar sorvete. Tá bom. Eba, eu não estou com o sorvete. Maria, vai lá e escolhe o sorvete. Ah, gente, está saindo a salva. Está saindo. Vai lá e escolhe o sorvete. Eu estou indo. Pode comer. É. Senta. Senta aí. Vai. O resto, o resto, a bolsinha. Qual que é? Ai, que legal. Essa aqui é a minha bolsinha super linda. Eu vou lá mostrar para vocês depois, tá? Gente, não é para a minha tia, porque eu dei para ela, porque senão eu ia perder a bolsa. E está até no saquinho a bolsinha. Então vamos lá ver. Vamos ver. Olha que tem um louco aqui porque é muito fofo. Agora a gente vai guardar o sorvete, né? Olha isso. Não quero comer. A Sussu quer comer, olha, batatinha. Olha aqui, olha. Qual é a batatinha, Laura? Não, uma batatinha. O que você quer? Sorvete? Não, não. Ah, ela quer o sorvete da tata dela. Olha lá. E? Hum, ela quer... O que você quer? O que você quer? Gente. Não, não é pequeno. Quer? Lanços da mamãe? Hum, que delícia, que delícia. Que diferente. A vovó lá, ó. A vovó comendo, a Maria tomando sorvete. Gostou, Maria? Deixa o fofo para mim, hein? Olha lá, a tia Joyce tomando um milkshake e o papai comendo um lanche. Delícia. Sofia, ela é muito danadinha. Ó, ela quis a minha coca na mão dela para ela tomar. Olha aqui, Sussu. Não. Sofia, tá gostosa essa coca? Tá gostosa a coca? Mamãe, segura para você. Ó, ó. Olha só que danadinha. Nossa, eu tenho muito medo. Ah, meu Deus, manda um beijo para as meninas. Ah, e dá uma piscadinha. Mostra, manda para a galera, mãe. O quê? Maltina. Mas animada, gente. Que lindo. Vai, gente, que lindo. Tá bravo. É gostoso, não é lindo. É gostoso, né? Lindo. A gente tá indo embora para casa. Gente, eu quero... Depois a gente grava a gente guardando, né? Guardando as compras, gente. Eu quero que você se inscreva no meu canal. Eu vou falar. O nome do meu canal é Maria Clara Luciano, né, mãe? Isso mesmo, tá? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixe o like. E ative o sininho aí, tá bom? É. Você aperta o sininho para não perder... Para todos os vídeos que eu quiser vocês verem. Para você não perder a notificação. E se você não apertar no sininho, você vai perder todos os vídeos que eu vou me postar. Gente. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que nós compramos, tá? E qual vamos falar. E vou falar para vocês quanto eu gastei em tudo isso. Certo? Vamos mostrar para vocês. Vamos mostrar para vocês. Comprou. Ó. A gente comprou a maciante. Esse Vida Macia. Eu já usei o sabão líquido dele. Olha lá quem está ali, ó. Fazendo arte. Ó. Já comprei o sabão líquido dele. É uma delícia. Eu adorei para lavar as roupinhas da Sofia quando ela nasceu. Agora eu comprei o amaciante de roupas. Só que ele estava num preço muito bom. Na época eu comprava o sabão. Ele custava R$10,00 e pouquinho. Hoje estava por R$3,29. Comprei alguns sabonetes. Produtos de casa, de limpeza. Comprei de fralda. Papel higiênico. Nescau. Leitinho para a Sofia. Agua de coco. Clube social. Bolachinhas. Granola. Panzinho. Arroz. Arroz integral. Batata palha. Afeia. Bolinho. Torrada. Danone para as meninas. Chamito. Leite. Outros danones. Miojinho. De vez em quando a Maria come. Salgadinho. Salgadinho. Bom, basicamente é isso. Botinho para mim por macarrão. Que eu comprei. E esse jogo de taça também. Que eu queria muito. E hoje eu comprei. Mescal. Mescal. O que a Sofia jogou tudo, né Maria? Não. Meu, gente. Gente, ela pegou um dia. Ela jogou. Tipo assim. Salgou. Tudo. Salgou tudo no chão. Ela comeu. Eu falei, mas a gente. Olha aqui que ela vai gostar. Olha aqui. Olha aqui, filhinha. Olha aqui, filhinha. Então é isso, meninas. Foi tudo isso que eu comprei. Eu gastei exatamente. Eu gastei exatamente 520 reais. Eu comprei com o meu ticket de alimentação do meu trabalho. Isso daqui dá para mim passar um mês. Um mês. Eu só compro por fora a mistura. E alguma coisinha ou outra que a gente gosta de comer no final de semana. Mas basicamente é isso. Arroz eu não comprei porque eu tenho bastante. Feijão também. Eu comprei só um pacotinho aqui. Mas dá porque a gente não come muito. Então aí basicamente é isso. Encerrar o nosso vídeo por aqui. Tá? Dar uma boa noite para vocês. Eu vou guardar toda essa compra agora. E espero que vocês tenham gostado do nosso vlog de hoje. Não se esqueça de se inscrever. E deixar o like. Gente, também eu faço um negócio. Não é? Pode. Gente, a gente comprou com o melhor preço. E compramos com muitas coisas muito gostosas. Linda. Boa noite, viu gente? Boa noite, galera. Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?